Uma boa alimentação só traz benefícios para a vida dos animais de estimação. Muita gente que tem cachorro em casa, por exemplo, costuma oferecer doces, refrigerantes, biscoitos, sem saber que isso pode representar um grande perigo para a saúde do animal. Parrudo! Era, hein? Ó o papazinho, ó! Vai lá, vai! Vem, era. Vai lá, era. Vem, papazinho! Dona Elizabeth e seu Teobaldo sabem de cor as comidas preferidas dos cachorrinhos de estimação. Põe um de manhã com manteiga, com leite, eu põe um leite e ele come. Ele come farofa de farinha, gosta muito de arroz com carne, carne moída, né? E gosta de macarrão, adora o macarrão. Beber suco, refrigerante. E por causa disso, é lenhão da cima do peso. Está com 10 quilos agora. Dona Elizabeth até tenta controlar a alimentação. Está dormindo sem comer, está tomando só um refrigerantezinho de quebra e pronto. Acostumados com comida farta, eles nem olham para a ração. João Barão, lhe asa ápice da Thaís, olha até demais. Ele come tudo o que tiver na frente. Ele come a ração dele, a ração da irmãzinha dele, da mãe dele e do tio dele. E ganhou um apelido. Toma bola! Toma! Você quer bola? Toma bola! Tudo ele lambe, achando que tem alguma coisa na sua mão e pode não ter nada. Bola está com o dobro do peso. O dono dá um pouquinho de comida, o cachorro gosta e aí já era. Eles pedem o tempo todo e com aquela carinha a gente não resiste e acaba cedendo. O pior é que quanto mais gordinhos, eles parecem mais fofos. E o problema está exatamente aí. De acordo com especialistas, para ter saúde, a receita deles é igual a nossa. Ficar de olho na balança. Imagina uma família com 5, 6 pessoas. Cada um dá um pedacinho de pão, um pedacinho de queijo. No final do dia ele recebeu várias refeições. Não o número de refeições adequado para a vida dele. Aos poucos os problemas aparecem. Acelera o processo de desenvolvimento desses problemas cardiovasculares. Então o ideal realmente é prevenir a obesidade e não esperar desenvolver a obesidade que vai acarretar outros problemas. Este outro veterinário explica que uma boa caminhada é fundamental. Ela é extremamente benéfica e vai favorecer os ligamentos, os tendões, a musculatura, a oxigenação. Você vai ter um animal com uma longevidade maior, com menos problemas geriátricos. Tem bicho que já está com os dias de come e lança contados. Já vai para a dieta. Mas vai ter que fazer, né? Ele tem que emagrecer. Os veterinários recomendam dar aos cães apenas água e ração, em média, duas vezes por dia.